Olá pessoal, tudo bem? Carlos Corrêa, do Visão Clube, em mais um Reviews da Visão Custom, com uma bela arma, como eu costumo dizer. E a gente vai tentar lá colocar o tiro dentro da Ubréia, porque ela merece, né? Essa arma ficou, ficou linda e extremamente ajustada, extremamente acabada. Então a gente vem sempre aqui na Visão trabalhando não só para elevar o nosso trabalho, a qualidade do nosso trabalho, a eficiência dos nossos produtos, mas também hoje a gente tem hoje um setor que uma pessoa dedicada só para fazer os testes, hoje você vai receber a sua arma com um teste final também. Depois de todos os testes, a gente faz o teste para o cliente. Se ele vier, se você vier aqui buscar, quando a gente fizer a entrega técnica, a gente vai lhe entregar dessa forma também. Então eu vou mostrar os detalhes aqui, mas no final a gente vai fazer, como está fazendo nos últimos Reviews aí, o teste de tiro, né? Prova de fogo, e ela ficou com certeza muito eficiente. Então, como eu no último Review, vocês, se vocês olharam, se não olharam, vão lá e olhem, né? A gente fez uma arma com uma estrutura semelhante, mas isso é interessante, né? Como o cliente tem aqui na Visão Custom a possibilidade de participar da customização, escolhendo os detalhes, então são armas com a mesma estrutura e com visual totalmente diferente. Então esse alívio de peso aqui, que ele é muito espelhado aí na STI, né? Um dos modelos da STI. aqui fica o extrator aparente, né? Feito um alívio que sai bastante peso esse alívio, né? Nos dois lados, tá? E fica também uma pegada muito boa aqui, tá? Fresamento, então, longitudinal aqui, três janelas na parte de cima também, combinando. uma fresinha esférica, ó. Essa parte de usinagem, a gente tá, né? Nós estamos de parabéns aí. A equipe tá mandando bem no acabamento. Ela tem um diferencial aqui, que é uma inovação também, que é a troca do guarda-mato. Antes a gente fazia um preenchimento, a gente tem essa dificuldade dificuldade nas pistolas Imbel, o atirador tem essa dificuldade, né? Quem pratica o IPSE usa arma no coldre de regulagem, né? Porque o guarda-mato da Imbel nas gerações, que são quatro, cinco gerações, ele muda de espessura, né? Ele tem aquela curvatura, então, ele é muito difícil de regular. Então, a gente criou esse guarda-mato. E ele também é personalizado, né? A gente faz de acordo com a mão do nosso cliente aqui, tá? Então, trava ambdestro alongada, com a parte pro destro aqui mais larga, pra poder ter a medida e entrar na caixa sem problemas. Se for canhoto, a gente faz ao contrário, tá? Chaveta com apoio de dedo, tá? A pedido, a gente já tá fazendo com a estria aqui mais agressiva. Alça e massa com fibra, né? Essa com o visor. Funil, né? Que aumenta aqui o perímetro, né? De inserção do carregador. Padrão, visão de cromo duro, né? Nos carregadores, que... Isso aqui, nossa! Isso aqui facilita a vida e aumenta a vida do carregador, a limpeza, o funcionamento, tá? Bumperzinho e visão. Nesse caso, a gente fez um gatilho mais curto pro cliente, ó. Tá? Ele é mais curtinho. 750, 800 gramas de gatilho sem arrasto. Mecanismo todo, visão custom. Cão, Ciro, Mola Tripsi, Mola Real. Cara, ficou linda, né? Ela tem um alongamento de frame, tá? Então, o que a gente faz? Encerra, alonga o frame. Não tem diferença nenhuma. É um trabalho que a gente hoje também aprimorou muito. É muito difícil de fazer isso aqui. Se a gente não conseguir gabaritar bem, a gente tem empenamento, enfim. Então, você pode olhar aqui, ó, que a arma ficou perfeita. Que não tem aonde que possa alguém dizer que passou pelo processo. Isso aqui é que nem aquela mulher que ficou lindona lá, saiu da plástica, né? E você olha assim e diz, nossa! Que trabalho! Aqui, equipe novamente de parabéns, tá? Porque foi uma customização incrível feita nessa arma aqui, tá? Solicitou aqui as gravações da balinha da visão, da bandeira do Brasil, tá? Me orgulho. A minha assinatura aqui. Mais uma balinha. Um stippling feito na tala original. Aí o Caetano mandando muito bem o stippling aí, né? Fica fininha, a gente diminui a tala. Então, a pegada dessa arma aqui, ela entra na mão, ó. Fizemos a troca do Beaver Tail. A gente colocou um Beaver Tail aqui, estilo Ed Brown, né? O mesmo formato da STI. Ah, ele é todo mais fininho. A mão entra, a mão sobe e entra, né? Então, ó. Fica bem alinhadinha. Entra aqui, ó. Empunhadura perfeita. A arma fica na mão. Essa mira é... Precisa nem fechar o olho aqui, né? Trabalho de coroa de cano. Guia de mola dupla, né? Ó, temos o segundo estágio aqui. Então, a gente consegue trabalhar com uma molinha de 12 libras aqui, que protege a arma também. Fantástico, cara. Então, é isso aí, pessoal. Né? Mais um trabalho mostrando pra vocês aqui e vamos dar tiro agora, tá? E se você for um visionário, você tem 10% a mais nessa customização aqui na Visão, tá? Inclusive, estamos no momento também de mudança de como a gente atender os nossos clientes, né? De uma forma que a gente consiga realmente condições pra trabalhar. Esse ano vai ser esquisito, mas a Visão Custom também trabalha nisso. Então, faça contato com o nosso comercial. A gente tem condições especiais. Está compactando esses trabalhos mais elaborados aí. Então, você vai ter um preço muito interessante na Visão. Tanto pra compra de peças, toda semana vai ter um combo diferente aí. com plataforma AR 1911. Tem uma novidade aí que vai sair aí, um novo modelo de 1911 aí. Temos a Alpha Tracker aí também, tá? A Alpha Tracker que está... Acabei de testar uma agora com uma guia de mola dupla com algumas alterações aí. Uma arma que fica na mão, não tem comparação, né? É o que os nossos pilotos aí do Team Visão estão repassando aí, tá? Então, faça contato aí com a Visão e agende aí os seus serviços, customizações. Venha também até nós aí em uma semana, quatro, dois, três, quatro dias aí. Dependendo do que você precisa fazer, aí a gente vai adequar. Os nossos fornecedores, por exemplo, de cromo duro são parceiros. Também fazem esse trabalho rápido, tá? Então, não deixe de nos procurar e negociar e realizar o seu sonho também. Beleza? Vamos dar tiro, então. Então, vamos lá. Então pessoal, vamos aí ao nosso teste aqui, nosso Imbel 40 customizado, 7 metros, não atirei ainda, não mexi em mira, mas vamos ver no primeiro disparo ali, aonde que a gente vai chegar no alvo. Foi? Foi. Um pouquinho alto. Ixi, emocionei, deu uma gatilhada. Olha lá. Até funcionou, Pedrão, olha aí, ó. Bela arma. Bela arma. Arma fria, então. Tá aí, ó. Meio ansioso, né? Não segurei muito o dedo, mas tá bom, ó. Escapou um só do... Aqui foi bom, cadência é boa. Então, mais um Reviews, né? Visão Clube, visão Custom. E eu esqueci de dizer, né, que essa aqui também colocou dentro da Albrea, tá? Então passou no teste, tá? Se você não é um visionário ainda, tá? Vá lá em visamclube.com, conheça aí o nosso trabalho, né? Onde que a gente engloba todo esse mundo da customização, site de parceiros aí também, clube de benefícios, né? Algo distinto aí, muito emocionante aí. Venha conosco nessa jornada. Forte abraço. 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 Forte abraço.